Fala galera, beleza? Eu sou o Pnuch, seja bem-vindo a mais um vídeo, galera. Seguinte, vou aqui fazer uma raid de Hayushu, tá ligado? Vim gravar uma gameplay pra vocês de Pokémon GO. Bom, vou fazer a raid de Hayushu aqui e vou fazer solo, demorou? Vamos ver se a gente vai conseguir aí, demorou? Deixa eu entrar aqui rápido, eu vou entrar aqui com o passe de longe. Tem 12 minutos, vou entrar aqui no grupo privado. Vamos vir aqui em criar grupo, demorou. Bom, vamos lá, vamos tentar solar essa raid de Hayushu. Deixa eu vir aqui, vou pôr esse. Não, jogo, não trava não, jogo, pelo amor de Deus. Trava não. Nossa, por que o jogo tá travando aqui, meu? Eu vou pôr esse e esse. Eu vou pôr também Ganger. Cadê os Ganger? O Ganger é bem fraquinho, né? Mas eu vou colocar só um aqui. Eu acho que eu não tenho... Eu não tenho nenhum Gawdum talado, mano. Olha que vergonha na cara. Eu tenho só um aqui, mas ele é meio fraco. Tá, eu vou deixar esse aqui por último. Dá pra colocar também... Ah, do tipo pedra, Haypeater. Cadê? Dá pra colocar o Haypeater também? Cadê? Vamos pôr. Vou pôr esse aqui. Tá, vamos assim. Qualquer coisa, se der ruim, aí a gente volta e faz outro aí, demorou? A gente faz de novo. Mas creio que assim vai dar. Eu nunca tentei... Nunca fiz o solo do Hayushu. Vamos tentar fazer aí, né? Vamos ver se vai dar certo aí. Tomara que não trave aqui nada, hein, mano? Vamos lá, vamos lá. E go! Vai, 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 vai. Bora. Vamos lá. Já solta um aqui. Sem morrer, hein, Ganger. Sem morrer, pelo amor de Deus, velho. Super eficaz. Fica a dica aí. Quem quiser fazer. E vamos embora aí, mano. Ó, ó o Ganger. Uma só que ele levou. Mas pelo menos já arrancou um pouquinho dali. Puts, não consegui dar mais uma. Olha lá, ó. O Mewtwo, ele tem a bola sombria e é super eficaz, tá vendo? Vamos, vamos. Eu acho que vou conseguir. Não sei, né? Vamos ver. Mais uma. Vamos, vamos, vamos. Solta mais uma. Isso. Vamos, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um. Isso. Bora. Quero que pelo menos amarelo no 100, tá ligado? No 100, um pouquinho ali. 100 e 10. Vamos, vamos. Solta mais um, solta mais um, solta mais um, solta mais um. Opa, esquivou. Solta mais um, solta mais um, solta mais um, mais um, mais um, mais um, mais um. Isso, garoto. Vamos, 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 mais um. Não dá pra soltar mais um. Tá, agora vai vir o Tiranitar com o ataque de Dark, tá? Então fica a dica aí, ó. Já amarelou, amarelou. 100 minutos, 105, né? Tinha amarelado. Vai, vai, vai. Vamos tentar aqui, vamos tentar. Bora, bora. Vai, Raichu. Vai tomando porrada. Tomando porrada pra tudo que é lá do Tiranitar. Ó, pau, pau, pau. Hi, hi, hi. Tome, fio, tome. Acho que vai, hein, galera? 80 segundos. É que depois eu tenho que tá lá mais os bichos, né? Porque tem os outros níveis, né? Então os meus Pokémon, por enquanto, eles estão tudo no level 40. Não subi ainda por... Né? Até um pouco. Pelo menos uns 40 e pouco. Mas, mas tá bom, mas tá bom. Vamos lá. Vamos. Então, se você não tiver Gwaldun, tá ligado? Igual eu não coloquei. Dá pra você pôr um Gengar também. Porque ele tem a bola sombria. Então é bom. Como vocês viram, eu coloquei um Mewtwo. Tiranitar também com Dark. O Raipiru. Dá pra você colocar Haldun. Acho que até o... O outro lá de fantasma lá. O lendário lá. Todo preto que esqueci o nome. Bom! Caiu, galera. Conseguimos, mano. Isso, garotinho. Bora. Vamos ver. Vamos ver se veio bom, né? Você venceu. Ganhei Zorada. Tá. Doce Raro. Demorou. Ah lá. Você realizou o último ataque. Será que vai brilhar? Não brilhou. Não brilhou. Podia ter brilhado, hein? Aí ia ser top. Vamos tentar pegar ele aqui. Excelente. Ele não quer ficar, não, hein? Tá. Vou jogar uma dourada aqui pra ele ficar já. Tá. Excelente de novo. Vamos ver. Ó o Ratatá ali, hein? Tá. Vamos ver se ele é bom aqui. Vamos ver se ele é bom. Será que é 100%, 100%? Ah, ruimzão, galera. Bom, venho de raid aí. Bom, conseguimos aqui os ovos. Vamos clicar nesse Ratatá aqui. Mas tem que ficar com a bolsa cheia, né? Jogar uns... Jogar esses aqui fora aqui. Preciso de aumentar mais a bolsa. Vamos ver aqui. Ih, ih, ih. Não brilhou. Vamos ver se esse aqui. Não, acho que não brilha. Esqueci. Tá. Bom, galera. Foi essa raid aí. Demorou que eu quis trazer pra vocês. Tá? Espero que vocês tenham curtido aí. Demorou? Então, se você curtiu aí, deixa o like. Demorou? E... E é isso. Valeu, é nóis. E... Uuu, deixa o like. Tchau, tchau. Obrigado.